Caralho, Gorila Azevedo tá com a miga, renaipa, tá ligado? Acertando tudo que lança É o Lão Cruz novamente Eu tenho que fazer você Vai ficar parecido com ele Tá gravando? Se envolver com o Lão Se envolver com o Lão Esse é o procedimento Esse é o procedimento Esse é o procedimento Tá gravando? Aqui no Elipa Esse é o procedimento Aqui na Marconi Esse é o procedimento Procedimento Procedimento, porra Procedimento, porra Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um lasa Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Tá assim mesmo? Bipaga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um lasa Bipaga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um lasa Pra comer as do Elipa tu nem precisa ter grana Pra comer as da Marconi tu nem precisa ter grana Tão trocando a xota pelo bafinho no lança Tão trocando a xota pelo bafinho no lança Tão trocando a xota pelo bafinho no lança Caralho, essa parte vai ficar pesada Ô FB, São Paulo te ama São Paulo te ama É o Lan Cruz novamente É o Lan Cruz novamente Eu tenho que fazer você Vai ficar parecido com ele Tá gravando? Se envolver com o Lan Se envolver com o Lan Esse é o procedimento Esse é o procedimento Esse é o procedimento Tá gravando? Tá gravando? Aqui no Elipa Esse é o procedimento Aqui na Marconi Esse é o procedimento Procedimento Procedimento, porra Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Pega na rola e balança Que depois te paga um lança Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Tá assim mesmo? Ó, ó Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Pega na rola e balança Que depois te paga um lança Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Pega na rola e balança Que depois te paga um lança E aí, FB? E aí, FB? Ó MCKR de novo Calma, é Pantanal 17 Elipa Elipa É Elipa Pra comer as do Elipa Tu nem precisa ter grana Pra comer as da 17 Tu nem precisa ter grana Pra comer as da Marconi Tu nem precisa ter grana Tão trocando a Xota Pelo bafinho no lança Tão trocando a Xota Pelo bafinho no lança Tão trocando a Xota Pelo bafinho no lança Eu tenho que fazer você Vai ficar parecido com ele Caralho, essa parte vai ficar pesada Foi um bagulho falando meu nome no meio, viado Pelo amor de Deus Pro cara saber que é eu, mano Bagulho estoura aí no... MCKR de novo Acesse já Que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original Final Or better TIE Logo Obrigada Dan Logo Muito bem Logo Eu 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 O que é isso?